Música Fala aí rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Bem-vindos ao canal OMS2 novamente Bom pessoal, hoje eu estou trazendo o pedido do Luiz Henrique Ele vai estar conferindo aí o Torino 2007, montado no chassi Volkswagen 17-230 OD Man Euro 5 Com a pintura aí da empresa Via Verde Transportes, daqui da minha cidade, né? Até o fim novamente Veículo aí de prefixo 05-13-008 Ele pediu a gente estar gravando aí nesse veículo específico aí Que é o que geralmente ele anda, né? Provavelmente Então, é isso aí, eu já andei nele também, magnífico, sensacional Estou aqui com mais dois veículos do Renan, outro é do Robson E... pra deixar mais ambientado aqui da minha cidade, né? Outro da Via Verde, no chassi Mercedes Que nunca vai acontecer na vida real Que a Via Verde só é Volkswagen, né? E a Espresso Coroado aqui na frente Deixa eu voltar lá pro meu carro Beleza Então, é isso aqui Veículo bem grande, né? É... o comprimento aí de 12.8 metros Na vida real, ele não é estofado que nem esses aqui, mas... Dá pro gasto Aqui o chassizão dele, Man Euro 5 É isso aí Então, vamos estar aqui fazendo a linha C41 do mapa Crumnenab 2019 Veículo esse carro aqui, esse modinho aqui de jane bem antigo, hein? Haja tempo nele Então, é isso aí Valeu aí, Luiz, pelo pedido Um salve aí pra ti Um grande abraço aí, pessoal, daqui da minha cidade de Manaus E também de todo o estado aí que acompanha também Tamo junto aí Forte abraço e vamos iniciar a viagem aqui Que eu já vou dirigir que nem os caras daqui, tá ligado? Boa, 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 boa Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sebas? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.